Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos de volta e hoje eu vou trazer para vocês aqui um formato de vídeo diferente do que a gente vem fazendo aqui no canal. Eu espero muito contar com o seu apoio, espero que vocês gostem e vamos lá para a notícia de hoje. Galera, a Sony divulgou a lista dos jogos mais baixados do mês de fevereiro na Playstation Store brasileira, beleza? Eu vou falar para vocês aqui quais são mais relevantes aqui da lista na minha opinião. Se você quiser conferir a lista inteirinha, o link da notícia está aí na descrição, beleza? Vou começar aqui pela décima colocação que vem aí com o Assassin's Creed Odyssey. Se você não jogou, recomendo muito, cara, um jogo de RPG de ação. Acho que Assassin's Creed dispensa comentários, né? Um jogo muito da hora, foi muito bem aclamado pela crítica, apesar de seu lançamento um ano após o Assassin's Creed Origins, que também foi um jogo muito bem aclamado pela crítica aí. Na oitava colocação, para minha surpresa, vem aí com o Star Wars Battlefront 2. Um jogo muito controverso, um jogo muito massacrado por usuários e pela crítica, mas principalmente por usuários, pelas práticas de loot box no lançamento, rapaziada. É isso mesmo. Se você não viu o lançamento aí, foi um lançamento muito conturbado, deu muita controvérsia e acabou ofuscando bastante o lançamento do jogo aí. E aí, para mim, realmente é uma surpresa tê-lo aí na oitava colocação. The Witcher 3 continua vendendo bem, mesmo muitos anos aí após o seu lançamento, e vem aí encabeçando a lista na sétima colocação. Na quinta colocação temos GTA V, rapaziada. Olha só que coisa, cara. GTA, mais de cinco anos após o lançamento aí, continua sempre entre os dez. E por que será? Será que é por causa do sucesso estrondoso, por causa da sua história, por causa do jogo ser bom? Sim, tudo isso, obviamente, é levado em conta. Mas, cara, para e pensa. Cinco anos, mais de cinco anos, na verdade, após o lançamento, e a Rockstar continua dando suporte maravilhoso para o jogo. Modo online, cara, sempre tem conteúdo novo. E o que as outras empresas não aprendem, conteúdo novo, não é conteúdo pago. No caso da Rockstar GTA V, é conteúdo gratuito. Sempre tem conteúdo novo e sempre tem conteúdo gratuito. Eu, particularmente, não aguento mais jogar, não aguento mais ver GTA. Mas, cara, a Rockstar merece estar onde está com GTA, mesmo muito tempo após o seu lançamento, fazendo o sucesso que ainda vem fazendo. Porque o que essa empresa fez com esse jogo e vem fazendo com esses conteúdos grátis, cara, é maravilhoso para os jogadores. Então, parabéns aí à Rockstar pela quinta colocação, mesmo tanto tempo depois do lançamento. Quarta colocação vem aí com o Anthem. Anthem também é um outro jogo aí que está sendo muito massacrado, não só pela crítica, mas também por seus jogadores. Eu, particularmente, estava esperando muito esse lançamento, esperando muito esse jogo e, cara, dei com os burros na água. É um estilo de jogo que eu amo, cara. Eu adoro jogar esse tipo de jogo, mas, cara, eu não consigo entender como que a BioWare, que é uma empresa que fez todo o sucesso, fez o seu nome em volta de saber contar histórias boas, histórias cativantes, histórias magníficas como Star Wars Knights of the Old Republic, por exemplo, a série também bem famosa que no Mass Effect, que no último jogo ficou meio cagado. Mas, cara, eu não consigo entender como que a BioWare fez uma história tão medíocre e como que os caras ruxaram o jogo a ponto de um jogo ser um RPG de tiro com loot tipo Destiny, não ter loot, você não tem itens para equipar no seu personagem, tipo, as armas são iguais, você não tem armaduras, se você quiser mudar, são três armaduras no decorrer do jogo, você começa o jogo com o visual do personagem e termina com o mesmo visual. É bizarro para a proposta do jogo, é muito bizarro, cara. Bom, é isso. Quarta colocação para o Emton, que na minha opinião não vale um real. Não vale um real. Terceira colocação, rapaziada, Tom Clancy, Rainbow Six Siege. Esse vem sempre encabeçando a lista, está sempre nas promoções aí também. Um jogo com preço muito acessível, com PVP, com um modo de jogo competitivo muito legal. Também recomendo. Far Cry 5, acho que é um dos poucos Far Cry que eu cheguei a dar final, cara. Eu não sou muito fã da franquia, mas adorei o Far Cry 5, é muito bom. Recomendo a todos que gostam de um jogo de mundo aberto e tirem a primeira pessoa, joguem que a história é fenomenal. E na primeira colocação, rapaziada, para a minha surpresa, sim. Na verdade, é assim, eu não sei se é surpresa ou não, porque brasileiro é apaixonado por futebol. Isso todo mundo já sabe. Porém, FIFA 2019, mesmo sendo massacrado pelos jogadores, pelos jogadores, a crítica jamais massacra, né? Mas você pode entrar na PSN, você pode entrar na Xbox Live, você pode entrar na Origem e ver a classificação do jogo dada pelos usuários. É sempre muito baixa, muito baixa. Mas mesmo assim, ele vem encabeçando a lista na primeira colocação. Talvez fosse a hora também da EA pôr a mãozinha na consciência um pouco aí, que eu acho difícil. E vê aí que os jogadores, mesmo com o jogo sendo muito massacrado, o jogo sendo muito bugado, todo mundo falando mal, todo mundo dá suporte. Nós somos apaixonados por futebol, gostamos muito. Eu gostaria muito que a EA visse por esse lado e parasse de pensar. Obviamente, não precisa parar de pensar no bolso, né, cara? Ela não faz o jogo de graça, ela precisa se manter, precisa vender, precisa fazer dinheiro. Mas não precisa fazer dinheiro infinito, cara. Não precisa fazer dinheiro infinito com o jogo. Então, gostaria muito que ela olhasse um pouquinho para o seu consumidor, para o seu fã fiel de FIFA e desse um pouco mais de feedback, escutasse um pouco mais o que nós, fã de FIFA, falamos, fazemos, jogamos, o que nós queremos, que na verdade é isso que importa. E ela liberou também, rapaziada, aqui a lista dos 10 games free-to-play mais baixados aqui de fevereiro. Temos aí DC Universe na nona colocação, Brawlhalla na sétima, Paladins vem aí na sexta, quinta posição com H1Z1 Battle Royale, Warface na quarta colocação, a terceira colocação vem com Realme Royale e dessa vez Fortnite foi destronado. Caiu para a segunda colocação, perdendo a primeira colocação aí para Apex Legends. Beleza, rapaziada? Essa é a lista dos 10 jogos mais baixados aqui do Brasil, tá? Na PSN brasileira do mês de fevereiro. Eu espero que vocês tenham gostado da notícia, se gostou deixa aí o like, compartilha, se inscreve se está chegando agora, grande abraço, tchau!